Esse rapaz pode parecer punk, mas conversando com ele a gente descobre, não pertence a grupo algum. Ao contrário, é contra todos e contra tudo. O meu sonho é que o mundo acabasse, esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha, olha. Isso é uma porcaria. Não tenho ninguém, ó, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho. Ah, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste. Ah, sei lá, acho, acho que eu sei lá, não sou um palhaço bonito.